E... Bowser's Fury Man Depois a minha lamentável derrota, nossos irmãos recuperaram meu corpo arruinado. Agora há medo casco frio e robótico de um dragonte. Velho amigo, isso jamais poderia ter ocorrido. Besteira! Não devemos nos envergonhar da derrota quando o espírito está incólume. Ainda consigo servir Ayur até certo ponto. Mas já chega de falar disso. Tenho muito para contar. Vocês foram marcados como traidores pelo Conclave e por Aldaris. Eles já estão em busca de apreendê-los e executar o Templário das Trevas, Zeratu. Jamais pensei que chegariam a esse ponto. Mesmo diante do completo extermínio, ainda se agarram a tradições ultrapassadas. Sim. E é por isso que são tão perigosos. Eles estão a sua casa neste exato momento da Sadar. E, embora isso me condene, estarei ao seu lado até o fatídico fim. Entaro a Doom, nobre Fênix. Executor, ao que parece, teremos que proteger os Templários das Trevas contra nosso próprio povo para salvar Ayur. Dói-me dizer isso, mas nem o Conclave ficará em nosso caminho. Boa noite. Fala, Alan. Beleza, cara? Tranquilo? Executor, ordeno que você e o traidor Tassadá cezem fogo e submetam-se ao juízo do Conclave. Levaremos o criminoso Zeratu sob custódia e o julgaremos conforme a lei do Kala. Corra de volta para os seus donos altares e se abrigue com eles no obscurantismo fútil que está entregando o nosso povo aos Zergs. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Tenho sede de guerra. Onde está o Conclave? Imediatamente. Manda bala. Vamos lá. Vamos destruir os caras, vai. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Estou esperando. Or Ayur. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Acho que todo mundo já foi. Pois não, executor. Estou ouvindo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Sem dúvida. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Muito bem. Or Ayur. Jihau. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Não, 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 não. Já saiu já as promoções? Ou ainda não, cara? Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. 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 Vamos, rovário! Executor, Aldaris, parem já com esta insânia. Ver meus irmãos exterminando-o é demais para mim. Aldaris, embora eu tema que você condene todo o nosso povo, vou render-me ao conclave. Continue na luta, Executor. Entar o Adun. Passadar dos Templários, graças às suas ações, você se tornou indigno da piedade de seus irmãos. Você desafiou as ordens de destruir os mundos terranos. Você questionou repetidas vezes a vontade sagrada do conclave. E você abandonou seu planeta natal no pior momento de sua história. Contudo, a ofensa mais grave foi ter se aliado aos blasfêmos sombrios e ter aprendido a utilizar seus poderes profanos junto aos nossos. O que tem a dizer, Templário desonrados? O que tem a dizer, Templário desonrado? Mas não pense nem por um segundo que me arrependo do que fiz. Pois eu sou um Templário. E acima de qualquer outra coisa, chorei proteger nosso planeta natal. Até o fim. Acho que acabou. Aí vai ficar faltando só as expansões. E aí vai ficar faltando só as expansões. Tassadar foi levado preso pelo Judicante para aguardar o julgamento por seus crimes contra o conclave. Phoenix, Brainerd e os seguidores de Tassadar escaparam dos agentes da conclave, enquanto os Templários das Trevas desapareceram no meio do caos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho